Olá pessoal, eu estou aqui no Shopping Albrais, eu peguei essa loja aqui para divulgar para vocês, olha, o contato dela, o endereço, é aqui no Shopping Albrais, no térreo, e chegou novidades pessoal, chegou estampas novas aqui, eu vou mostrar para vocês esses modelinhos aqui, olha, de longo, são conjuntos, né, os conjuntos longos, estão R$ 40,00 os longos, olha, várias estampas, estão R$ 40,00 os longos, vou mostrar os longos para vocês, pessoal, depois eu vou mostrar os curtos, cada uma estampa mais linda que a outra, e são assim, é moda verão agora, ela está com a coleção lindíssima, a coleção aqui dos vestidos longos, tem vários tamanhos, PMG, olha, olha esse daqui, que lindo esse daqui, olha, esse amarelo está show, tem mais lá dentro, vou mostrar para vocês lá dentro, outras estampas desses aqui, olha esse daqui, que lindo, pessoal, R$ 40,00 é muito barato, esse vestido é muito bonito, ele tem elásticozinho aqui, olha, ele veste aí um manequim, mais ou menos daí, até um 44, acho que o tamanho G deve vestir mais ou menos até um manequim 44, o tecido é de viscose, esse é de crepe, tem crepe e tem viscose, esse é de crepe, está muito lindo esse azul aqui, olha, muito bonito mesmo, olha esse daqui, que show, pessoal, a moda verão aqui no box dela, aqui no Braz, no Shopping Albraz, térreo, olha ele aqui na manequim, como fica show esse modelo aqui na manequim, veste muito bem, pessoal, muito bem mesmo, e tem uma fenda aqui na frente, olha, e como eu falei para vocês, vou passar rapidinho aqui em cima, porque lá dentro tem mais, o box dela é muito grande, e eu vou mostrar outras estampas para vocês, então, como eu falei para vocês aí desde o começo, tem PMG, a maioria dos modelos, todos tem PMG, a maioria são em viscose e em crepe, olha esse aqui, dessa manequim aqui, que lindo, muito bonito, e R$ 40,00, pessoal, um conjunto desse é muito barato, muito barato mesmo, porque a qualidade é muito boa, a qualidade do viscose aqui, da mercadoria dela é muito boa, é viscose pré-lavado, tá, não é aquele viscose que encolhe, é um viscose pré-lavado, a garantia aqui, eles dão garantia até da qualidade deles aqui, e são modelos que vestem super bem, olha esse aqui, meninas, que show, essa estampa, então, são estampas novas, pessoal, que chegou, vou mostrar aqui o modelinho atrás, olha, olha atrás, esse outro modelinho aqui, como eu falei para vocês, pessoal, os longos são todos R$ 40,00, atrás, e os curtos R$ 35,00, olha esse daqui, essa estampa nova, essa estampa está linda, esse aqui é outro modelinho, olha, amarradinho atrás, não dá para me mostrar todos os modelos, porque são muito, são muitos modelos, não dá para mostrar todos os modelos, assim, todas as estampas, mas eu vou mostrar, o que der para me mostrar, eu vou mostrar, olha, modelinho atrás, essa estampa está tão linda também, olha, linda demais, olha esse azul aqui, que lindo, esse foi o que eu falei para vocês, olha, que ele tem um elástico aqui, olha, ele está muito lindo, isso daqui, olha isso aqui, olha, por dentro, olha, ele tem um shortinho por dentro, tipo um macaquinho por dentro, olha, lindo demais esse daqui, muito lindo, e ele é um modelo em crepe, então, são tecidos de ótima qualidade, tecidos que não encolhem, esse daqui é o mesmo modelo, tecidos que não encolhem, eles dão até garantia aqui, olha, da mercadoria, que são mercadoria boa mesmo, agora eu vou mostrar para vocês os curtos, os curtos, como eu falei para vocês, pessoal, é R$ 35,00, os modelos curtos, ela tem PMG, e são modelos que vestem muito bem, pessoal, vestem muito bem, fica muito bonito no corpo, olha, cada um mais lindo que o outro, já já vou mostrar para vocês o modelinho que está bombando agora, que é o modelinho que pode até ser usado na praia, que são os modelinhos kimono, olha, olha isso aqui que lindo, R$ 35,00, então, o box dela é muito grande, tem bastante mercadoria, vou passar para cima aqui, depois eu mostro de baixo, ó, vários modelinhos, vários mesmo, cada um modelinho mais lindo que o outro, olha esse azul aqui, que lindo, muito lindo mesmo, e voltando a falar, pessoal, tem tamanhos, tá? Tem PMG, tem tamanhos PMG, a maioria são de viscose, tem alguns modelos que são em crepe, mas ela passou aqui para mim, olha, que os modelos em viscose, são pré-lavado, são modelos aí de ótima qualidade, o viscose, não é aquele viscose que encolhe, tá? É um viscose bom, um viscose que vocês podem levar tranquilo aí, que vocês não vão se arrepender, olha que lindo esse daqui, mais estampas, pessoal, mais estampas, mais estampas, olha isso daqui, amarelo, amarelo sempre em alta no verão, né? Esse modelinho aqui é muito fofo, pessoal, que esse modelinho, ele é bem comportadinho, ele só um pouquinho aberto atrás, ele é bem comportado, ele é lindo esse modelo, todos são lindos, né? Todos. Não dá nem para descrever aqui, qual é o mais lindo, que todos são lindos, olha, mais modelinhos aqui, olha, como eu falei para vocês, os curtos todos, R$ 35,00, os longos, R$ 40,00, olha aqui, esse de botãozinho, tem umas estampas claras bonitas, olha, então, pessoal, é aqui no Shopping Albraz, no térreo, tá? O box dela, é um box com muitas, muitos modelos, todos os modelos, tem muitas estampas, muitas estampas mesmo, olha que fofo, esse modelinho aqui pessoal, ele é em crepe, tá? Esse aqui é o modelinho em crepe, esses em crepe também, é de ótima qualidade, todos são de ótima qualidade, a qualidade dela aqui, você pode vir comprar, porque vai levar ótima mercadoria, tá? Não é aquelas peças aí, que você compra aí fora, e encolhe, olha, outros modelinhos, esse aqui, olha, eu vou tirar para mostrar para vocês, olha, lindinho mesmo, não dá para mostrar todos assim, por trás, que é muitos, são muitos mesmo, olha, esse é mais comportadinho atrás, olha, esse é mais comportadinho também atrás, olha o azul, que lindo, o azul dele, olha essa outra estampa aqui, olha, uma estampa bem suave aí, para o verão, uma estampa linda mesmo, bem suave, e tem cada uma estampa mais linda do que a outra, né? Fica até difícil de escolher aqui, pessoal, porque são lindos mesmo, voltando a falar o valor, pessoal, de vocês que não ouviram direito aí no começo, não pegaram direito, é R$ 35,00, os valores dos curtos, qualquer modelo, e dos longos, R$ 40,00, tá? material bom, material de ótima qualidade, é, aquele tecido que não encolhe, tá? Porque ele já é pré-lavado, olha, mais modelinhos aqui, olha, mais modelinhos, que estão lá fora, quantos que estão, moça? Não tem cinco? Não tem cinco? Pessoal, eu vou mostrar para vocês, alguns modelinhos que estão lá fora, que são estampas novas, tá? São estampas novas que chegou, olha, mais modelinhos aqui, olha, no cabide, olha que fofo esses aqui, muito fofo, cada um modelo mais lindo do que o outro, voltando aqui, que eu vou mostrar para vocês, os modelinhos que estão lá na manequim, aqui fora, ah, tem mais modelos aqui, olha, pessoal, olha, o box dela é bem grande, tem muita mercadoria, tudo mercadoria boa, pessoal, mercadoria boa mesmo, é, os tamanhos, voltando a falar os tamanhos, são PMG, tá? Olha esse modelinho aqui, pessoal, olha, olha, tem um modelinho ali fora, pessoal, que eu vou mostrar para vocês, olha, que é um modelinho com kimono, que está super em alta agora, e pode ser usado também na praia, olha, olha esse modelinho aqui, olha, um modelinho típico para praia, muito fofo, ele tem um croque por baixo, olha, ele parece uma jardineirinha, né, uma jardineira, um estilo jardineira, olha, com um croque por baixo, olha que fofo, R$35,00, pessoal, olha o modelinho aqui do kimono, pessoal, típico para praia também, olha, R$35,00, o modelinho aqui do, do conjuntinho com o kimono, olha, ele vem com um croque, um shortinho, e vem com um croque com o shortinho e o kimono aqui por cima, olha, tem várias estampas também, está super em alta, está super em alta esse modelinho aqui, olha, que você pode também usar na praia, tá, é da modelinho lindo mesmo, você vê isso aqui, que tamanho que você tem? olha aqui, esse mais modelinho aqui, olha esse azul, eu já mostrei esse modelinho aqui, para vocês ali dentro, olha esse modelinho aqui, esse de baixo aqui, olha, lindo também, ele é um croquezinho, com um elástico na cintura, com um shortinho, muito fofo também, pode ser usado na praia também, pessoal, tem mais modelinhos aqui, olha, de vestidos, voltando a falar o valor aí, para vocês, pessoal, R$35,00, o valor dos curtos, e dos longos, R$40,00, esse aqui é mais básico por trás, olha, vou mostrar para vocês aqui, olha, esse, esse eu já mostrei, está lindo esse modelo aqui, esses que estão expostos aqui nas manequins, aqui fora, e são estampas novas, tá, que chegou, são estampas novas, olha, essa estampa está muito bonita, muito bonita mesmo essa estampa aqui, olha isso daqui, que lindo, voltando a falar o valor aí, para vocês, pessoal, R$40,00, os longos, os curtos, R$35,00, e todos os modelos, tem PMG, tá, ela tem PMG, todos os modelos, e são modelos em viscose, pré-lavado, aquele viscose que não encolhe, viscose de ótima qualidade, pessoal, e os crepes também, tá, os modelos em crepe, olha isso aqui, pessoal, que lindo, isso aqui é estampa nova, tá, que ela acabou de passar para mim, que é estampa nova, linda demais, essa aqui, olha, essa aqui é uma estampa nova, que está super em alta agora, está super em alta, essa estampa aqui de pavão, olha, muito bonito mesmo, olha a estampa de pavão, está super em alta, essas estampas de pavão, de ganso, está super em alta, e é muito bonito, são umas cores bem bonitas, e colher aqui para o pessoal passar, olha, então, pessoal, tem mais modelinhos aqui em cima, olha, muitos modelinhos, para vocês terem ideia do tamanho aqui, do box dela, muita mercadoria mesmo, muitos modelinhos, todos os curtos, 35, os longos, 40, e ela tem numeração, PMG, olha que lindo, esse amarelo está show, voltei a filmar ele, porque ele está show, tá, então, são modelinhos, que eu mostrei para vocês aqui, por trás, né, olha, tá, tá, então, eu vou ficar por aqui hoje, tá, vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam, deixem uma curtida aí, para estar ajudando na divulgação do canal, e eu vou deixar para vocês um tchau, tchau, um beijo, beijo, manda, manda, ó, 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 ó,